Olá, espectadores da RTP, muito boa noite, sejam bem-vindos ao belíssimo estádio do Restelo, uma das melhores vistas do futebol mundial, é o palco da final da Supertaça Feminina de Futebol entre Benfica e Sporting, as duas equipas dominadoras do futebol feminino em Portugal, desde sempre, encontram-se para a discussão do primeiro troféu da temporada, não sai daí, vai valer a pena, voltamos daqui a instantes para o jogo. Agora, em definitivo, a partir do estádio do Restelo, centramos atenções então neste Benfica Sporting, o duelo eterno do futebol português, agora na Supertaça Feminina de Futebol, o Benfica defende um título que conquistou pelas duas últimas vezes, nas duas últimas edições, frente a um Sporting renovado e que chega a este estádio do Restelo à procura de quebrar esta hegemonia que foi total da formação encarnada no último época, o Benfica ganhou todos os troféus nacionais. No estádio do Restelo, repórter RTP, Bruno Valério, muito boa noite Bruno, que não está cheio, longe disso, mas está a casa possível para este derby eterno. Está longe de estar cheio, mas há apoio de parte a parte e pode-se dizer que o estádio está dividido, de um lado os adeptos do Sporting, atrás da zona dos bancos de suculentos, de outros adeptos do Benfica, sendo que ainda juntam um dos topos, do topo norte, está mais uma falange de apoio encarnado. Está criado um ambiente para que seja um grande jogo de futebol, entre as duas melhores equipas do futebol feminino, porque... Benfica e Sporting, a formação do Benfica que em relação ao jogo com a formação do Damaiense nas meias finais, que o Benfica ganhou dos empates por penaltis, faz duas alterações no 11, treinadora do Benfica, o Benfica que vai ter Ruth Costa, Catarina Amado, Carol Costa, Laís Araújo, Marit Lund, Christy Uscheib, é uma das novidades, Andréa Norton, Andréa Faria, Ana Gaspar, Cristina Martín Prieto e também Nicole, a outra novidade na formação treinada por Filipe Patão, a equipa do Benfica. Já o Sporting que nas meias finais se desvencilhou do Racing Power, com uma vitória por duas bolas a zero, a treinadora Mariana Cabral apresenta exatamente o mesmo 11 que conseguiu então essa passagem aqui para a final, para o jogo decisivo desta supertaça. O Sporting, e vamos ver daqui a instantes, numa altura em que as duas capitãs, Ana Borges e também Carol Costa vão ali decidindo o já habitual bola e campo, duas já caras muito conhecidas do Benfica e Sporting. O Sporting, e avançando já também com a constituição que vamos ver daqui a instantes, vai apresentar, como disse, exatamente o mesmo 11, na baliza Ana Siebert, depois Ana Borges, Andréa Norheim, Jorge Eitan Collins e Alicia Correia, meio campo com Diana Silva, Brenda Pérez, Mayara e também Jacinta Gala, lá na frente, Brittany Rafino e Telma Encarnação. Comentador RTP de fofo feminino, o professor Nuno Encarnação. Professor, muito boa noite. Bem, Nuno Cristóvão, peço desculpa, agora estava aqui com a Telma Encarnação. Nuno Cristóvão. Professor Nuno Cristóvão, muito boa noite, bem-vindo. Que jogo é que podemos esperar, sendo que é um jogo e tivemos precisamente na antevisão as jogadoras até dizer que é de facto um jogo que dá vontade de jogar, que estão frente a frente nas duas equipas normalmente mais fortes. O que é que podemos esperar deste Benfica Sporting? São sempre os jogos que as jogadoras e os jogadores querem e gostam de jogar. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Em relação a aquilo que se viu nas meias finais, apareceu um Sporting com muita qualidade, aproveitando muito bem as novas entradas e reformulando aqui algum posicionamento a algumas suas jogadoras. O Benfica, naturalmente, vem de uma época fantástica, onde ganhou todos os títulos e, naturalmente, a partida, teoricamente, seria o principal favorito, mas eu acredito que o jogo vai ser muito, muito repartido. Há várias novidades para a nova temporada nas duas formações, sobretudo no Sporting, que parece, de facto, e aquilo que vimos no jogo frente ao Racing Power, demonstra isso. A Mariana Cabral já com algumas inovações na equipa, em termos de unidades, frente ao Benfica que também perdeu peças importantes, desde logo Kika Nazaré, por exemplo, mas que acaba por apontar mais para uma continuidade em relação à última temporada. Sim, o Sporting apareceu a jogar num sistema de 4-4-2 que já não fazia há muito tempo, aproveitando, claramente, aquilo que são as mais valias das suas jogadoras. O Benfica manteve uma situação com três defesas, como aparece hoje aqui, claramente, nessa posição, num 3-4-2, que muitas vezes se desenvolvia num 3-5-2, mas parece-me que... E, portanto, é querer dar aqui alguma continuidade ao jogo, aquilo que tem-se feito nos últimos tempos, mas, volto a dizer, vai ser um jogo muito interessante de seguir, porque as jogadoras e as equipas têm, de facto, muita qualidade. Já vamos vendo os primeiros instantes deste Benfica Sporting e percebendo com essa disposição tática da equipa de Mariana Cabral que não há grandes novidades, mantém-se 4-4-2 que tem sido o habitual e que também foi utilizado no jogo da meia-final frente ao Racing Power, com a Rapinoa ali muito, a ser muito importante, foi ela que marcou os dois golos da Vitória e Leonina nessa meia-final e que dá acesso aqui à final desta supertaça. Já o Benfica, como o professor Nuno Cristóvão já ia dizendo, tem aqui esta não nuance para o professor, que ainda antes de começarmos o jogo já me estava aqui a explicar precisamente que o Benfica iria apostar nesses três defesas com a descida para essa zona do campo da recém-entrada ao Sheba e, de facto, é isso, apesar de se poder também aqui imaginar um 11 com 4-4-2 também do Benfica, mas, de facto, percebe-se agora, professor, pelas primeiras indicações que estão, de facto, três defesas. Sim, claro, tem três defesas. Em algumas circunstâncias há a descida de uma das laterais, a Catarina à direita ou a Marita Lunda à esquerda, eventualmente para fazer ali uma linha de quatro, mas é claramente três defesas. E já se viu por várias vezes a ponta-de-lança neste início, nos poucos minutos que temos, que ainda não chegamos aos dois, a ponta-de-lança do Sporting a descer no meio-campo, ou no campo, na direção da sua baliza, e a obrigar a defesa do meio, Carol Costa, a sair dessa posição para que ela não ficasse completamente à vontade. Isto pode ser um espaço que o Sporting pode aproveitar com as entradas dos médios à Diana de um lado, a Jacinta do outro, ou até da outra avançada, até uma encarnação, procurando aproveitar aquele espaço. Vamos ver o que vai acontecer, é muito cedo para termos outro tipo de opiniões relativamente àquilo que são as estratégias das duas equipas. São os primeiros minutos, mas para já as duas técnicas estão bastante ativas, tanto Filipe Apatão como Mariana Cabral, para já com bastantes indicações para as jogadoras dentro do terreno de jogo. Tínhamos aqui precisamente a treinadora do Benfica, Filipe Apatão. Ela que já tem uma larga escala de títulos desde que chegou ao Clube da Luz, 11 no total. Quatro vezes campeã, duas supertaças, quatro taças de Portugal e também quatro taças da Liga. Agora são 14 títulos. É o Benfica que ataca, ali pelo lado direito. E há ali muita gente perto da baliza defendida por Ana Simert, mas a bola a chegar sem perigo até às mãos da guarda-redes do Sporting, guarda-redes norte-americana de 29 anos. O carro ali para a zona intramédia. Surge ali um primeiro corte. Mas a post-tubola agora a ficar para o Benfica. Benfica a privilegiar ali o lado direito do ataque para tentar criar perigo para a baliza leonina. Trabalhou bem ali Andréa Norte, mas bem também a defesa do Sporting. Agora é Diana Silva a atirar mais na frente, na direção de Telma Encarnação. Pode sair de forma rápida o Sporting. Ali o passe para a extrema-direita, onde está Brittany. Tentar ganhar ali em velocidade sobre Laís, mas bem o corte da defesa do Benfica. Sai o primeiro pontapé de canto do jogo para o Sporting. E aqui junto ao relevado, que é um pormenor, mas pode fazer diferença na partida. Muito vento, essencialmente, a favor da equipa que está a atacar para esta baliza, o Sporting. A equipa de Mariana Cabral, que vai então beneficiar, dentro daquilo que lhe for possível e que conseguir, desse jogar a favor do Vento, mas também esta a primeira parte. Primeiro canto do jogo para o Sporting. Bola colocada na área. Muita gente ali do Sporting a tentar chegar à bola. Muita gente do Benfica também, mas terá havido um desvio, diz a juíza do encontro de uma jogadora do Benfica, que dá a novo canto, agora do lado contrário. Bola colocada ao segundo posto. Depois apareceu um desvio da defesa encarnada, que cede canto, mas agora do lado contrário, para o conjunto de Mariana Cabral. Apareceu ser de Usheba, é o último toque, antes da bola se perder pelas quatro linhas. E veja-se aqui, aquela bandeirola já sofreu ali, pelo tal vento que o Bruno Valério falava há instantes. Segundo canto do jogo para o Sporting, agora batido de forma diferente. A tentativa seria colocar ali na cabeça da área, mas estavam lá os jogadores do Benfica. Sai a formação da luz para o ataque, André Norten. Vai ali a passar sobre a oposição da jogadora do Sporting, na circunstância. Foi Brenda Pérez. Era Brenda Pérez. Brenda Pérez a travar o contra-ataque do Benfica, de forma a que o Sporting se pudesse reorganizar. Tentava ali o Benfica puxar as costas da defesa do Sporting, mas Ana Borges a controlar ali a profundidade e a recuperar para a formação de Alvalade. Diana. Vai ali a pressão do Benfica também, de imediato, a colocar ali três unidades. Ainda que em falta. Já no jogo, também a final do Sporting, se notou uma tendência que é assim que a equipa ganha a bola, o primeiro objetivo é tentar colocar a bola numa das duas avançadas, para evitar logo aquela pressão inicial na construção do jogo. E neste jogo já aconteceria isso pelo menos três vezes. É uma variante que o Sporting, atendendo claramente às características das suas jogadoras, está a tentar implementar esta época. recupera a Andrea Norton, uma entrada fora de tempo de Ana Borges. E Tereza Oliveira, a juíza do encontro, a chamar a atenção, a capitão Leonina, que não vai decorar este tipo de entradas. É precisamente essa imagem que temos agora, da juíza do encontro, Tereza Oliveira, da Associação de Futebol do Porto. Ela que tem aqui a assistência de Sara Cunha e também de Raquel Pinho. Sílvia Domingos está no VAR. Equipa de arbitragem para este Benfica Sporting. Um jogo que também conta com a tecnologia de golo, que é algo inovador no nosso futebol. Ataca ao Benfica. Forma mais pausada a equipa de Filipe Apatão, a tentar construir ali o desenho ofensivo do Sheba. Ela que joga como defesa central ali pelo lado direito. Laís pelo lado esquerdo e Carol Costa ao meio. Recupera o Sporting. Ela vai chegar até George Eaton Collins e agora até aos pés de Anna Siebert. É a quarta época de Anna Siebert como jogadora do Sporting. Tanto é assim que esta época faz parte do grupo das capitãs. Das capitãs. Anna Siebert com 29 anos já tem de facto uma carreira já também bem vincada. Desde logo com uma passagem, por exemplo, pelos Orlando Pride. Onde dividiu o balneário com as famosíssimas Marta. A brasileira Marta. E também com Alex Morgan, por exemplo. São dois dos exemplos que atestam de facto já nesta carreira de qualidade de Anna Siebert. A guarda-redes de Línina atacava o Benfica. Consegue ali ganhar o lançamento lateral. Foi até ali à linha quase final Cristina Martín Preto para ganhar o arremesso lateral. Martín Preto, uma espanhola que é também um dos reforços do Benfica para esta nova temporada. A melhor marcadora do campeonato espanhol na época passada. Numa equipa que não jogava para ser campeã. E se não estou engano 18 golos. Pois o número de golos... E no jogo da meia-final marcou um e teve mesmo a terminar uma grande oportunidade de marcar o segundo. Tenta criar um novo desenho ofensivo o Benfica. Outra vez pelo lado direito. Com o André Faria ali. Tentar ganhar espaço. Agora tentava combinar ali com uma colega de equipa. A bola sai diretamente pela linha final. Era o Chega que também entrava ali no desenho ofensivo da formação encarnada. É o primeiro momento de festa nas bancadas. Os adeptos do Sporting. Que à mesma hora a equipa masculina está a defrontar o Farense no Algarve. Pelo jeito estará sido gol dos Leões. Porque os adeptos festejaram. Foi o 2-0. Acaba de fazer o 2-0. O Sporting no Algarve. Precisamente frente ao Farense. Ainda na primeira parte. E daí esses gritos dos adeptos leoninos. Que estão aqui no Restelo também. Mas com o ouvido em faro. Tentava André Norten criar ali o desequilíbrio. Recupera a formação do Sporting. E Ana Borges e Diana Silva a conseguirem recuperar. Mas ganha ainda o Benfica. Tentativa de remate de pé direito. O remate foi da camisola 23 da formação encarnada. Acaba por essa tentativa de remate de Ana Casper. Encontrar o corpo de Brenda Pérez. E por isso canto o primeiro do jogo para a formação do Benfica. Para já o jogo, professor Nuno Cristóvão, eu diria de alguma forma equilibrado. As equipas tentam desequilibrar ofensivamente. Mas para já as defesas estão melhores que o ataque. O Benfica bem com maior preponderância pelo torcedor direito. O Sporting através de passos um pouco mais diretos para as suas avançadas. Mas o jogo também é ser muito jogado ali. Na parte central do terreno. Ou seja, nos dois terços médios do campo. Recupera o Benfica. Agora lançado ali em profundidade. A jogadora encarnada. Nicol a tentar ali ganhar o espaço. Mas veio mais uma vez a formação do Sporting defensivamente. Foi o quarto de Ana Borges. Ainda a ganhar o arremesso lateral. É o toque agora ali em habilidade. Foi o de Telma encarnação. Ana Cibar tendo a arriscar agora ali. Com mais um passo na busca das costas da defesa do Sporting. Colocar fora das quatro linhas pela lateral. Recupera a Brenda Pérez. Deixa para a Brittany. Brittany lá vai ela a tentar ali ganhar metros. Puxava ali o passo para Telma encarnação. Mas foi esticado demais diretamente pela lateral. E foi uma jogada que teve aqui alguns protestos por parte das jogadoras do Benfica. Porque estava outra bola no terreno do jogo. Depois Brittany no meio da jogada colocou a fora. Mas ainda assim as jogadoras do Benfica protestaram a não interrupção do empate. Passamento lateral para a formação do Benfica. Acaba por não conseguir recuperar ali dentro das quatro linhas a Cristina Prieto. Recupera o Sporting. Maiara. Mais um passo longo à procura das costas da defesa encarnada. Sai ali a tentativa de remata de Telma encarnação. Naquele que foi o primeiro ataque mais perigoso a uma das balizas. À passagem dos três minutos. Foi um passo em profundidade à procura da avançada do Sporting. Mas Lund conseguiu intrometer-se. Criou dificuldades e o desvio acabou por sair para fora. Recuperávamos esse momento. A tentativa da Telma encarnação. Ela que é reforço do Sporting para esta temporada. A vinda do Marítimo. Agora valeu um choque entre Diana Silva e a jogadora do Benfica. Ela está agarrada à face. Momento do choque. Vamos recuperar aqui esse momento. Há ali o toque da Diana Silva e depois creio que também com o corpo ali a tocar na jogadora do Benfica. Mas a falta é a favor do Sporting. É, mas a juíza do encontro. A Teresa Oliveira marca falta para o Sporting. E é um livro perigoso para a formação leonina ali mesmo sobre o bico da área do lado direito. Atendendo até ao vento que está. Pode proporcionar aqui uma jogada de muito perigo. Quem sabe até um remate direto à baliza. Está lá a Alicia Correia que com o pé esquerdo ali pode tentar colocar a bola, por exemplo, no primeiro posto. Temos aqui a Alicia Correia na imagem. E depois há uma segunda hipótese que é a Jacinta. O Sporting a criar perigo. Era ali muito perigo. Não conseguiu a Diana Silva depois daquela assistência. Praticamente para a frente da baliza. Não apareceu a Diana Silva a tempo de conseguir rematar à baliza do Benfica. Que tenta de imediato o contra-ataque. Mas a conseguir recompor-se a formação do Sporting. Foi uma grande ocasião para o Sporting. Lanços estudado. Bola colocada ao segundo posto. Onde apareceu Telma Encarnação. Desviu de cabeça para o junto da pequena área. Faltou depois o desvio de Diana Silva. Que chegou fora do tempo à bola. Tenta sair o Benfica. Pola a chegar até aos pés de Andréa Norten. Estava por sofrer falta. Decorriu do primeiro e quarto de hora. No estádio do Restelo. Este o lance eventualmente mais perigoso. Até ao momento desta final da Supertaça. Curiosamente de Alixa Correia. Depois ali Telma Encarnação. A tentar procurar uma assistência. Que conseguiu. Mas não houve ninguém que concretizasse. Num jogo para já dividido. Entre Benfica e Sporting. Benfica que recordo é recordista. Com três vitórias nesta Supertaça. Duas delas de forma consecutiva. Nos últimos dois anos. O Sporting tem dois troféus conquistados nesta prova. Andréa Faria. Deixar mais para trás para Laís. Vão ver a Andréa Faria. Faz uma central para Ana Gasper. Vem ali a abrir para o lado esquerdo. Para Maritlund. Sai o cruzamento. De Maritlund. Sibart não consegue. Captar a bola. Mas em falta. Diz Trensa Oliveira. Depois daquele contacto. Com a jogadora do Benfica. Yana Sibart caiu completamente desamparada. E está neste momento caída no relevado. Entra já a assistência médica do Sporting. Está mesmo a Catarina Amado. Lá junto da guarda-redes do Sporting. Está tudo bem com Ana Sibart. Recuperamos aqui o momento. A Catarina Amado a tentar ali disputar a bola. Mas acaba por encostar o corpo. Na guarda-redes norte-americana do Sporting. E acaba por cometer falta. Caiu ali desamparada. Desculpa Marcos. Já saiu para aquecimento. Recuperamos aqui esse momento. A queda de Ana Sibart desamparada. É uma supertaça, professor, que está dentro daquilo, dentro dos moldes que separavam. Eu acho que as equipas, eu não diria que estejam com o receio uma da outra. Mas ainda nenhuma das equipas conseguiu impor aquilo que, a estratégia que provavelmente tinha delineada para este encontro. A sensação que eu tenho é que há aqui algum receio, de parte a parte, de forma a que não sejam apanhadas nas curvas, como nós costumamos dizer. Tribuna presidencial do estádio do Restelo, com o Presidente da Federação Política de Futebol, Fernando Gomes, também José Conceiro. A assistirem a esta final da supertaça. O Benfica que, para aqui chegar, eliminou nas meias finais o Damayense. Mas não foi fácil essa vitória da equipa campeã nacional. Apenas aconteceu no desempate por penaltis. E com o Ruto Costa a brilhar, ao defender três grandes penalidades a guarda-redes do Benfica. Algumas semelhanças com a época passada, em que o Benfica também esteve a perder com o Sporting de Maralha. E depois acabou por empatar. E no desempate das grandes penalidades, a Helena Paula, que neste momento está lesionada, também esteve muito bem. Já o Sporting das meias finais afastou o Racing Power com uma vitória por 2-0. Como Brittany rafinou no papel de heroína desse jogo, ao marcar os dois golos da vitória e da equipa de Mariana Cabral. Convém referir que esta supertaça feminina tem também jogo de atribuição de terceiro e quarto lugar, que decorreu esta manhã. E o Damayense venceu o Racing Power por 2-1. Parece estar bem com a guarda-redes do Sporting. Ainda está lá a equipa médica, mas Catriona Shepard, guarda-redes suplente, já regressou ao banco. Portanto, a partida deve dar para continuar. Sim, víamos ali a Ana Siebert já com um sorriso na cara. Portanto, em princípio, tudo ok com a guarda-redes do Sporting Clube de Portugal. Estamos com 20 minutos, a chegar aos 20 minutos da primeira parte. Ainda não há golos no estádio do Restelo. É para o Prena Siebert que vai bater este pontapé livre. Bola colocada ali no centro do terreno para a Telma Encarnação. Só fez falta a de Carol Costa. A Telma Encarnação que acaba por ser uma contratação importante para esta formação de Mariana Cabral. Desde logo, porque de alguma forma também vai complementar um pouco aquilo que a Brittany faz também no ataque do Unido. Exatamente, é uma jogadora que jogando, como eu falei até esta época, num clube que não consegue jogar para as primeiras posições. E aparece agora aqui a jogar no Sporting, com muita mobilidade. E são, de facto, duas jogadoras que se podem complementar. Uma mais forte, outra mais móvel. Tem sido, eu gostei bastante do jogo da meia-final, da forma como elas se complementam. O resto agora é perceber o que é que vai acontecer no futuro. Entretanto, saiu o primeiro cartão amarelo da partida. Foi para André Faria, do Benfica, depois de uma entrada sobre Ana Borges. Era precisamente esse lance que tivíamos enquanto descrevíamos, Bruno, com essa primeira cartolina amarela. O Sporting a tentar criar perigo, a ganhar mais um pontapé de canto, depois da tentativa de cruzamento de Brittany para o desvio pela linha final da defesa do Benfica. Tudo o que sejam bolas paradas nas proximidades da baliza com vento, são sempre bolas muito, muito difíceis. Mais do que aquilo que é normal. Assim as bolas sejam batidas em condições. Mais uma vez puxado ali à baliza, com a bola de novo, vão andar ali de um lado para o outro, em frente à baliza do Benfica, recupera ainda o Sporting. Sai o remato forte, mas à figura de Ruto Castro, o remato foi de Brenda Pérez. Fica o Shebe ali a queixar-se, ali da Canela. O Shebe está a queixar-se, mas também arriscou muito a tentar tirar a bola da zona de perigo, que por pouco não terá acertado em Brittany Raffino, e poderia ter causado aqui um lance de falta dentro da área e dar origem a um penalti. Estamos a recuperar esse momento, com a tentativa, como descreviu o Bruno, do corte ali de Nadio Shebe, da jogadora nigeriana do Benfica. Os jogadores do Sporting protestaram ali de uma possível falta para a grande tonalidade. Depois surgiu o remato à baliza de Brenda Pérez, mas na direção de Ruto Costa. O Shebe. Catarina Amado. Conseguir descongestionar, mais uma vez o Benfica a apostar ali no flanco direito, para tentar construir o ataque, recupera o Sporting. Estamos a meio da primeira parte no Restelo, no estádio do Restelo. Em Lisboa, ainda não há golos neste Benfica Sporting. As duas equipas que têm dominado o futebol feminino em Portugal. Nos últimos cinco jogos, entre estas duas formações, temos algo em equilíbrio. Duas vitórias do Sporting, duas vitórias do Benfica, e um empate. Ataca o Benfica. Pérez agora ali a conseguir ganhar espaço, Catarina Amado, a tentar o cruzamento, mas consegue tirar dali a bola ao Sporting. O Shebe, ali no gole com a Brittany, ganha a área nigeriana do Benfica. A jogada agora pelo ataque encarnado. Tentativa de criar perigo. Martina Prieto agora descuiu ali um bocadinho sobre a ala direita, para dar ali o apoio da entrada da colega. Ganha o arremesso lateral do Benfica. Catarina Amado, nos seus inícios, antes de chegar ao Benfica, jogava como ala do lado direito. Portanto, tem muita facilidade em criar situações de cruzamentos. É forte num contra um. Aliás, foi assim que surgiu o golo do empate na meia-final. Tentava agora ali o remate à primeira, também à segunda, não consegue a formação do Benfica. Acertaram bem na bola as jogadoras encarnadas. Mas recupera a equipa de luz. Carol Costa. Nessa meia-final, na primeira parte, o Benfica insistiu bastante mais pelo lado esquerdo. Na segunda parte, utilizou predominantemente o corredor direito. nesta partida está a ser ao contrário. Aliás, o Mário Talund não se tem aventurado muito em tarefas ofensivas e, em algumas circunstâncias, até ela que desce para fazer ali uma linha de quatro em termos defensivos. Jogando, em algumas circunstâncias, Andréia Norton quase como uma média ala do lado esquerdo. É curiosa esta movimentação do Benfica. nomeadamente em termos de posicionamento das suas jogadoras. Mas não tem tido muito muito proveito dessa situação. Até porque tem apostado muito mais pelo corredor direito. Arremesso para Ana Borges. Sporting ali na cabeça da área do Benfica, Brenda Pérez. Jogar com a Lígia. Mais para trás para a Georgia. De novo o Brenda. Luta ali a Diana Silva, mas já tinha sido ali assinalada uma falta. Creio que no momento anterior a falta de parece-me de Brenda Pérez. pela indicação da juíza terá sido o toque com a bola no braço. Terá sido isso. Livro ali a meio do meio campo defensivo da equipa do Benfica para a capitã encarnada Carol Costa, 34 anos, 169 jogos já pela seleção nacional. Claramente uma das jogadoras mais experientes em campo aqui no Restelo. recupera o Sporting. George Eton Collins tentava tirar dali a bola, mas recupera o Benfica. Eu diria que também por algum demérito do adversário no momento as duas equipas têm estado muito bem na reação imediata à perda. Agora o Sporting ali a tentar buscar a profundidade até a uma encarnação da Brittany, mas bem o Chebe. a uma encarnação agora pode criar perigo ali com o espaço sai o remate para o golo. Primeiro golo do jogo no estádio do Restelo e é para o Benfica. A bandeirola não sobe e está aberto o ativo. Marca Cristina Martins Prieto para o Benfica 1-0. Ganha a formação de Filipe Patão. Grande arrancada da espanhola do Benfica pelo corredor direito. Parecia que estava em posição irregular não foi levantada a bandeirola foi por ali fora perante a guarda-redes do Sporting Ana Siebert colocou no fundo da baliza está aberto o marcador 1-0 para o conjunto de Filipe Patão. fiquei logo com a sensação de que não havia fora de jogo porque me pareceu que o momento da desmarcação é de um sentido contrário ao lugar da defesa. Exatamente. Esta repetição pelo menos aqui olho nu não deixa grandes dúvidas que está completamente em jogo e depois ali o remate no primeiro posto no posto mais próximo ainda a bater precisamente no ferro e depois ir a ninhar-se do lado contrário. lá está uma primeira ocasião e uma ponta-lança a fazer jus ao seu ao seu estatuto de goleadora. Nesta repetição percebe-se claramente Martinho Preto ou Cristina Martinho Preto naquela cavalgada para a baliza do Sporting olhar duas ou três vezes para a baliza do Sporting para tentar perceber o melhor local para colocar a bola. E colocou no lado mais difícil que é no primeiro posto que normalmente é do guarda-redes. normalmente os treinadores dizemos aos jogadores e às jogadoras que quando estão na diagonal procurem o segundo posto que é o posto mais difícil para o guarda-redes. Neste caso a jogadora espanhola não facilitou colocou mesmo ali a bola. Costuma-se dizer para o lado está mais a jeito e portanto com o pé que mais a jeito está e não facilitou. Houve de imediato reação no banco do Sporting saltaram quatro jogadoras para o exercício da QCB. Mariana Cabral desde logo poder pensar em pelo menos espevitar de alguma maneira as jogadoras que estão em campo depois desta abertura de contagem no estádio do Restelo Cristina Martim Preto dá vantagem ao Benfica aos 28 minutos. O Benfica está na frente nesta final da Supertaça. Vai à procura agora da igualdade o Sporting. Isso é a primeira grande ocasião para o Benfica. Mais uma vez a nascer é verdade o lance ofensivo do Benfica de novo pelo lado direito. Curiosamente até depois de uma tentativa de um passo longo do Sporting a buscar as costas da defesa do Benfica acabou por a equipa leonina provar do próprio veneno. Acaba por também levar um passo nas costas com Martim Preto a ser decisivo. Ali a central daquele lado a Andréa Noraima eu acho que facilitou um pouco ou seja ela pode pensar que a jogadora está fora de jogo mas não pode parar. Quando reagiu já a jogadora espanhola tinha 3 metros de vantagem e não há mínima hipótese. Eu lembro-me lembro-me muito bem por exemplo daquela dupla de centrais do foco do Porto Jorge Costa e Fernando Couto que sempre que havia uma bola que entrava eles levantavam sempre o braço mas nunca deixavam de correr ao lance e na altura não havia VAR portanto seria muito mais muito mais difícil eventualmente depois de se anular uma jogada. Mas aqui há de facto muita qualidade no passo uma excelente desmarcação mas a jogadora do Sporting central daquele lado o Andréa Noraima levou algum tempo a reagir. E agora Diana Silva repate ao segundo posto da Telma encarnação muito perto de chegar ao empate o Sporting bom desenho ofensivo da equipa de Mariana Cabral. Diana Silva ganhou a linha de fundo conseguiu tirar o cruzamento mas depois Telma encarnação tinha de facto pouco ângulo para uma melhor conclusão o remate saiu para fora ainda assim é a procura do Sporting em chegar à igualdade. Supersónica Diana Silva ali a ganhar com muita facilidade a frente à Laís Araújo e depois a conseguir tirar o cruzamento o pé esquerdo de Telma encarnação ficou muito perto do empate. Laís tem sentido muitas dificuldades há pouco naquele lance com a Rapino acabou por conseguir colocar a bola fora mas foi ultrapassado e agora novamente não é de facto uma jogadora muito rápida procura compensar isso com a sua colocação mas a velocidade das avançadas de Sporting tem conseguido ganhar alguns espaços para fazer lances de perigo. Para já é o gol de Cristina Martino preto que faz a diferença ela que também curiosamente já tinha marcado no primeiro jogo com o Damaense portanto dois jogos dois golos para a atacante espanhola do Benfica. Reforço da formação da luz para esta nova temporada em termos de supertaça e de histórico Ana Capeta é a recordista com quatro golos apontados nesta competição três deles numa partida em Coimbra que ela entra no minuto 81 faz um empate no 92 a 93 e depois no prolongamento marca os outros dois golos na altura era apoiada cada vez que entrava do banco para fazer golos que era o efeito capeta que funcionava mas já na própria seleção na seleção também quando foi no campeonato do mundo o efeito capeta esteve quase quase a funcionar nos últimos minutos com os Estados Unidos é uma jogadora que tem faro para o golo também seria de facto histórico nessa altura e era acordámos-nos perfeitamente nesse jogo para estar aos Estados Unidos capeta esteve muito próximo de causar a surpresa Ana Capeta que está no banco de suplentes do Sporting para ver convém referir exatamente portanto pode ainda aumentar esse esses valores esse valor individual e diga-se que no segundo lugar dessa lista aparece Pauleta com três golos nesse histórico do provavelmente algum deles marcado pelo Sporting de Guaragia eventualmente esse dado confesso que não tenho aqui à mão mas também não posso confirmar também não posso confirmar estamos já dentro do último quarto de hora da primeira parte o Benfica vai ganhando ao Sporting por 1-0 vai valendo do golo de Cristina Martin Prieto aos 28 minutos foi há pouquinho agora vantagem à formação de Filipe Papatão de novo de novo Ethan Collins agora britânica de 24 anos da primeira época também no Spartan Clube de Portugal jogava nas dinamarquesas do Cojo cá está a ela de Georgia Ethan Collins que estava ali o passe buscava ali a profundidade de Brenda Pérez que se tentava colocar ali não era Brenda Pérez era outra colega de equipa nessa circunstância era a Jacinta mas recupera o Benfica lá isso buscar ali a profundidade vai ela de novo ali na velocidade a conseguir ganhar é um perigo à solta para a defesa do Sporting esta Cristina Martim Prieto do Santa camisola 7 do Benfica agora espaço para até uma encarnação buscar ali também a corrida de Brittany mas a controlar Carol Costa à profundidade vai jogar com o Rute a deixar para o Sheba o Dom Vali Cristina Preto chamada a jogo vai ali a entrada o espaço de Catarina Amado sai o remato de Martim Prieto agora fácil para Ana Siebert Martim Prieto esteve no início e na conclusão da jogada combinou muito bem com o lado direito do ataque do Benfica mais uma vez e depois apareceu para a conclusão mas o remato saiu com pouca força e fácil para Ana Siebert fácil tem sido também professor a forma como a Catarina Amado se integra ali no momento ofensivo a criar ali muitos desequilíbrios no lado esquerdo da defesa do suporte é uma jogadora que do ponto de vista do processo ofensivo é bastante eficaz e o Benfica está a tirar a partir disso já no jogo da meia-final o Benfica subiu muito quando passou a utilizar também o corredor direito e na segunda parte praticamente passou a jogar aí a Catarina Amado nesse jogo jogou como um central do lado direito e não teve tanta liberdade talvez por isso na primeira parte na segunda parte o treinador Benfica colocou como central do lado esquerdo a Marita Lund que era a jogadora que praticamente estava a funcionar como médio ala desse lado e deu muito mais liberdade a Catarina Amado Olha o Sporting Pelma ali a puxar a velocidade do Brittany a tentar ganhar o canto e consegue apesar de Carola Costa dizer que terá sido a jogadora do Sporting a última a tocar na bola mas o jogador encontra dar canto para a formação de Alvalade mas há instantes ainda que o plano estivesse mais fechado na zona onde estava a bola percebia-se que em termos ofensivos a equipa do Benfica tinha de facto Catarina Amado muito mais projetada na frente na saída de bola e Marita Lund mais recuada dentro daquilo que o professor tinha de estar em instantes mais um canto para a formação do Sporting a bola sai ali ao primeiro poste tentativa de remato ali de ressaca que não saiu na direcção da baliza a tentativa foi da camisola 28 o Leonina Jacinta Gala saiu muito por cima sem perigo para a baliza de Ruto Costa fica que sai neste pontapé neste pontapé de baliza em construção a partir da zona defensiva o Sporting tem de colocar ali também muitas unidades naquela pressão precisamente para essa saída de bola encarnada arremesso para lá do país já a ser ali atingido o Sporting sai o Benfica no ataque vai ali o quarto de George Ethan Collins ainda a sobrar para a formação encarnada para Nicole ali com a marcação de Ana Borges consegue sair ali daquela pequena zona de pressão mas a bola a voltar ainda de novo ali ao lado esquerdo tentava criar o desequilíbrio Catarina Amado agora a vir ao lado esquerdo do ataque encarnado e acabou por cometer falta à jogadora do Sporting esperamos aqui esse momento conseguir aí sair da marcação de Brenda Pérez que acaba por esticar ali a perto e cometer falta e nesse momento pareceu-me que não havia falta mais hoje creio que circunstancialmente Catarina Amado ao lado esquerdo mas mesmo assim acabou por fazer estragos provoca ali problemas para a defesa do Sporting livre agora para o Benfica estão lá Ana Gaspar e também a Marit Lund jogadora norueguesa que bate livre que passa a retirar a formação do Sporting assistência do Benfica e vai ficar ali ao coração da área do Sporting bem ali no corte creio que foi a George Newton Collins mas ele já estava assinalado ali numa posição irregular um fora de jogo também me pareceu quando foi feito o cruzamento e a gola à direita parece que a Cristina estava fora de jogo tudo ou nada adiantado a Cristina Martino Preto estamos já dentro dos últimos 5 minutos da primeira parte o Benfica ganha vai valendo o gol precisamente da Cristina Martino Preto à passagem dos 28 minutos teremos aqui com toda a certeza alguns minutos de compensação com virtude daquela lesão sofrida precisamente pela guarda-redes do Sporting que temos aqui na imagem agora Ana Siebert foi ali assistida durante alguns momentos recuperou depois de ter caído ali desamparada com um duelo com Catarina Amado após o golo o professor fica a ideia que o Benfica se mantém capaz de criar perigo tranquilo como estava até ali por outro lado o Sporting também parece não ter acusado o golo ou seja não do que o de produção está a tentar criar de facto lances de perigo para a baliza de Ruto Costa teve logo uma ocasião imediatamente a seguir mas aquilo que eu estou a sentir é sempre que o Sporting não consegue sair em transição em contra-ataque ou seja que o primeiro passo não entra na frente a sensação que eu tenho é que o Sporting depois na construção do processo tem mais dificuldade em ferir a linha defensiva do Benfica ela perde-se pela linha lateral avalia um toque na jogadora do Benfica o remesso para a formação do Sporting para o Benfica na zona intermédia estava Lays Araújo agora fora da posição pode aproveitar para a Diana Silva professou ali o passe para a Breiton mas agora chegou até as mãos de Ruto Costa Diana Silva quis lançar de imediato a profundidade à procura de Rafino no centro de ataque do Sporting mas Carol Costa estava atenta e acabou por não conseguir produzir efeito o ataque de Leoninho é porque naquela zona não estava lá a Lays que tinha subido ali de forma momentânea ali para uma zona mais adiantada mais no miolo saiu da posição e a Diana Silva queria desde logo aproveitar precisamente esse desequilíbrio sai agora cartão amarelo para o lado do Sporting para Brenda Pérez aos 42 minutos jogadora espanhola do Sporting também ver cartolina amarelo aqui neste duelo ali a fazer falta nas costas da jogadora do Benfica na circunstância de Andréa Faria vale o cartão amarelo para Brenda Pérez para o que aos 20 minutos Andréa Faria precisamente tinha sido a primeira domestada com essa cartolina neste encontro tentou agora ali algo diferente jogadora do Benfica a Nicole mas ainda mantém a poste de bola a formação da Luz a parida amada conseguiu tirar o cruzamento sai ali o quarto no primeiro poste Brenda a tentar recuperar o Benfica ainda a poder criar de novo o Brenda a tirar agora sai uma falta nas costas e vai sair também em cartão amarelo Três Oliveira a mostrar cartolina amarela ao cheiro e pela indicação que dá pela sequência de faltas indicando ali com os dedos da mão direita que terão sido várias faltas sucessivas desde o Benfica a motivarem esta mostragem de cartão amarelo esta falta sobre a tela da encarnação há um ligeiro uma ligeira pisadela mas é claramente falta são os que doem estas entradas são muito dolorosas para quem as sofre adiás penso que foi por uma situação semelhante que a Andréa Faria também viu o cartão amarelo sim ali na zona central do terreno há uns 20 minutos está ali a receber assistência médica a jogadora do Sporting estamos já no último minuto da primeira parte mas a compensação eu diria que vai ter no mínimo uns 3 minutos talvez 4 depois destas sim Bruno o Banco do Benfica que também está a acompanhar o jogo com recurso às imagens televisivas de imediato foi à procura das repetições para perceber o que é que lhe é valido cartão amarelo à nigeriana encarnada vimos precisamente esse momento há instantes também do banco de responsáveis do Benfica depois ali também uma conversa da Filipe Patão com a com a com a quarta árbitra com a carta de Duarte que está a cantar o quarto árbitro esta é para já a mulher que vai fazendo a diferença neste jogo o Martim Preto marcou aos 28 minutos o golo que dá vantagem ao Benfica sai o tempo de compensação são mais 4 minutos 4 minutos mais para serem jogados no estádio do Restelo vai valendo então este golo de Cristina Martim Preto ainda antes da meia hora aos 28 minutos a dar vantagem ao Benfica olhou duas três vezes para a baliza de Ana Simard colocou a bola ali no buraco da agulha a bola ainda bateu no posto e depois foi enenhar-se do lado contrário das redes leoninas mais um passo longo Breton e Rafinot ali no duelo com Laís agora desequilibrou-se Breton e recupera Laís para o Benfica vai agora sair ali da tentativa de recuperação de Rafinot Martim Preto não há dúvida Martim Preto é reforço claro para esta formação do Benfica excelente na forma como queria espaço e agora como contemporizou e depois colocou ali o Benfica em zona de perigo Nicole é uma jogadora com características que o Benfica não tinha uma 9 uma jogadora de área temos de novo a conseguir ali ganhar a posição sobre o de Georgia mas depois recupera também a formação do Sporting o livro batido de forma rápida a equipa de Mariana Cabral a tentar sair para o ataque mas o passo sai sem direção do pé direito de Jacinta Gala direitinha para as mãos agora de Ruto Costa agora no redes do Benfica estamos já com 2 minutos esgotados dos 4 de compensação dados por Terez Oliveira nesta primeira parte agora saiu mal esta reposição a Ruto Costa além de ter dado ali um balão na bola acabou por esta também por apanhar o vento o vento contra e ficou ali praticamente parado no ar quase que andando na direcção da baliza do Benfica a posse é para o Sporting mas bem ali Carol Costa a tirar da zona de perigo e agora pode de construir André Norton tentava ali buscar de novo agora a profundidade dada por Nicole que coopera a formação leonina passe muito longo de Jorge Eton Collins não conseguiu chegar lá Jacinta Gala e Ruto Costa aproveita também para falar com Filipe Apatão que terá sido indicação da técnica para ela bater longo que está muito vento para tentar mudar o tipo de estratégia Provavelmente para querer aproveitar algum desequilíbrio numérico da equipa de Sporting só que com este vento repado de facto não é fácil mas ainda quando o Ruto Costa bateu a bola com uma trajetória muito alta e a partir daí o vento fez o seu teve o seu efeito claro na segunda parte pode funcionar o Benfica vai jogar a favor do vento tentava criar ali mais um momento de ataque por Maiar ao Sporting mas o Sporting tem aproveitado muito pouco essa questão do vento no que diz respeito a poder arrematar de fora da área e até tem algumas jogadoras que conseguem fazer bem só me recordo de um remato da Brenda Pérez na entrada da área mas não conseguiu em mais de uma circunstância ou por opção porque também o Sporting está procurando muita profundidade estamos nos últimos segundos desta primeira parte 4 minutos de compensação mas atenção que o Benfica vai para o ataque e está em superioridade Martim Prieto a ganhar ali metros a tentar o remato mas bem ali na recuperação defensiva não deixou de acompanhar atacante do Benfica a defesa do Sporting Andreia Norheim é que coisa a conseguir ali no último momento a conseguir o corte Andreia Norheim que protestou muito com a juíza da partida no início da jogada Martim Prieto faz o desarme cria falta a defesa do Sporting não foi apitado foi por ali fora a espanhola ainda foi a tempo a defesa leonina de fazer o corte e condicionar a ação atacante do Benfica as jogadoras as jogadoras de futebol têm que ter algum cuidado com estas reclamações porque as normas que estão apontadas para esta época não permitem esse tipo de diálogo e já nos jogos das meias finais eu fiquei com a sensação de que há conversa a mais é a sensação que eu tenho vamos lá ver se isto não vai ser alterado mais para a frente na época porque em termos internacionais tanto uma equipa como a outra vão estar muito em breve na Liga dos Campeões e eu não acredito que as árbitras vão apitar estes jogos permitam este tipo de comportamento aos 5 minutos de compensação nesta primeira parte Teresa Oliveira dá por terminado este primeiro tempo aqui no estádio do Restelo nesta final da Supernaça entre Benfica e Sporting o Benfica está na frente vai valendo o gol marcado por Cristina Martins a passagem dos 28 minutos a passagem dos 28 minutos aos 28 minutos voltamos daqui a instantes até já tempo de intervalo no estádio do Restelo em Lisboa a Supernaça feminina de futebol o Benfica em vantagem sobre o Sporting vale o golo marcado por Cristina Martins Preto à passagem dos 28 minutos tudo nasceu até de um ataque que parecia prometedor da equipa do Sporting mas depois ali na profundidade avançada espanhola a força do Benfica para esta temporada a ganhar ali as costas da defesa do Sporting e depois a bater Ana Siebert dando vantagem ao Benfica aos 28 minutos uma vantagem que se manteve até ao final da primeira parte vamos ver o que é que Mariana Cabral a treinadora do Sporting tem previsto para o segundo tempo para dar a volta às coisas e o que é que Filipe Patão quer que o Benfica faça para manter ou até ampliar esta vantagem voltamos daqui a alguns minutos para acompanhar a segunda parte deste Benfica 1 Sporting 0 até já estamos de regresso ao estádio do Restelo em Lisboa decorrendo ao tempo de intervalo deste Benfica 1 Sporting 0 um resultado construído com o golo de Cristina Martins Prieto aos 28 minutos numa estatística da primeira parte que mostra aqui o mesmo número de remates de Benfica e Sporting mas a formação da Luz a colocar mais um enquadrado na baliza leonina o Sporting com 2 o Benfica o Sporting com apenas 1 vantagem do Sporting nos cantos 4 contra 2 e também a posse de bola do Benfica a ser superior em relação ao Sporting 54-46 alguns dos dados que podem ajudar a explicar esta vantagem encarnada ao intervalo voltamos daqui a pouco para com a ajuda do professor Nuno Cristóvão também explicar como é que consegue chegar à vantagem a formação do Benfica frente ao Sporting nesta final da supertaça feminina que decorre aqui no estádio do Restelo até já estamos de regresso então agora e em definitivo ao estádio do Restelo para acompanhar a segunda parte deste Benfica Sporting com Bruno Valério as duas equipas ainda recolhidas nos balneários do estádio do Restelo e aparentemente com as duas equipas eventualmente a regressarem com as mesmas equipas com os mesmos 11 uma vez que não há movimentações não relevar durante o intervalo Sim, Marco de facto recolheu toda a gente aos balneários não houve jogadoras em exercícios de aquecimento portanto prevê-se que à partida nenhuma das técnicas vai mexer no imediato na equipa que vai retomar para a segunda parte estamos ainda em tempo de intervalo tempo também de animação nas bancadas aqui no estádio do Restelo embora a perderem os adeptos do Sporting estão animados nas bancadas já a ganharem com mais motivos para festejarem estão os adeptos do Benfica enquanto as equipas não regressam para o retomar do encontro o que deverá acontecer daqui a alguns instantes acredito eu para retomarmos então a segunda parte deste Benfica 1 Sporting 0 vai valendo o golo de Cristina Martín de Prieto perto da meia hora aos 28 minutos o reforço que veio de Espanha de Sevilha para o Benfica a fazer jus a esse epíteto de facto de reforço o professor Nuno Cristóvão porque foi de facto um perigo a solta a Cristina Martín de Prieto para a defesa do Sporting que acaba por vacilar naquele momento num jogo onde se tivéssemos até que eventualmente falar de alguma ligeiríssima superioridade a equipa de Marina Cabral até a teve nos primeiros 20, 25 minutos mas depois o Benfica nomeadamente até a partir do golo com tranquilidade conseguiu também justificar a vantagem Concordo completamente de facto começando pela situação da ponta de lança tal como também já referi na primeira parte é uma jogadora que eu acho que o Benfica precisava de uma jogadora de área uma jogadora nova possante a Nicola é também uma jogadora muito forte mas tem outro tipo de características o Sporting até entrou melhor teve duas situações de relativo perigo e depois o Benfica aproveitou mais uma vez a Cristina Prieto aproveitou muito bem um passo cumprido de uma sua colega foi muito rápida e acabou por colocar a bola no posto muito mérito da Cristina penso também que algum demérito da Central do Sporting daquele lado que na minha perspectiva foi muito lenta a reagir ao passo ficou à espera do fora de jogo logo em bola corrida fiquei com a sensação de que não havia que não havia fora de jogo e o que se veio confirmar o Sporting teve uma reação imediata teve uma grande ocasião logo a seguir para poder empatar não conseguiu e o Benfica cresceu com o golo claramente o Benfica cresceu com o golo claramente e portanto em relação a isso nada a dizer eu costumo dizer que os golos acreditam os resultados se eles são justos ou se não são até o momento o Benfica fez um golo o Sporting não teve nenhuma ocasião clara para fazer golo mas teve alguma predominância numa fase inicial aquilo que eu tenho estado a sentir é que tanto uma equipa como a outra o Benfica com mais tempo de posse de bola o que lhe permitiu também organizar mais vezes as jogadas de ataque o Sporting parece-me a mim que está a tentar aproveitar os momentos do contra-ataque da transição defesa-ataque a procurar muita profundidade das suas jogadoras da frente que efetivamente são muito rápidos e que a qualquer momento podem desequilibrar a defensiva do Benfica defensiva do Benfica que não começou muito bem na minha perspetiva nomeadamente do lado esquerdo mas que lá isso foi recompondo ao longo da partida As duas equipas regressam ao relevado nesta altura Bruno não sei se ainda já ou se já estás em condições de perceber se regressam com os mesmos 11 Ao que tudo indica e aquilo que me parece é que não vai haver qualquer alteração para esta segunda parte mas vamos aguardar mais um pouco para tentar perceber em definitivo se vai existir de facto alguma alteração na equipa do Sporting até porque estou a ver nesta altura a Fátima Pinto é a única que não tem a camisola de aquecimento vestida está com a camisola do jogo vamos ver se essa jogadora pode ser lançada no encontro ou não mas parece-me que ela se está a dirigir para o banco de suplentes vamos aguardar mais um pouco e já teremos essa confirmação é parece-me que sim e essa indicação é importante Bruno até porque vemos ali a quarta árbitra com precisamente com a placa na mão e creio que vai mesmo haver essa alteração na formação do Sporting para o arranque da segunda parte com a entrada da Fátima Pinto que já está ali junto da linha divisória dos dois meios campos e ele parece-me que irá ser a Brenda Pérez exatamente até porque convém referir a Brenda Pérez que também viu um cartão amarelo aos 41 minutos da primeira parte de alguma forma podia também já ficar condicionada na ótica de Mariana Cabral e essa alteração que a professora de alguma forma acaba por ser uma alteração mais posicional do que propriamente uma mudança estrutural é uma troca uma troca direta é troca por troca se bem que a Brenda é uma jogadora talvez de um penduro mais ofensivo a Fátima é uma jogadora como disse mais posicional lá procura sempre das compensações dos equilíbrios mais forte fisicamente e o Sporting tendo só duas jogadoras nessa zona do campo naturalmente ela e a jogadora número 21 a Mayara na Uauce poderão ser poderão complementar-se de outra forma início da segunda parte com essa mudança então na formação do Sporting a Filipe Patão traz exatamente as mesmas 11 jogadoras com que terminou a primeira parte do lado do Benfica e o Sporting vai ter algumas dificuldades se continuar a insistir num jogo direto porque o vento não vai ajudar que a bola lá chegue com a frequência que a sua equipa pretende pois tentou isso várias vezes a equipa de Mariana Cabral nomeadamente à procura da profundidade dada por Brittany Raffinou mas nesta segunda parte tal será provavelmente mais complicado pelo menos pelo ar porque o vento sopra e o Bruno melhor do que ninguém nos dirá sopra mais intensidade até nesta segunda parte pois aparece de facto aqui pelas pelas bandeiras que estão ali colocadas precisamente no topo atrás da baliza defendida por Ana Siebert que o vento está de facto forte agora a favorecer a equipa do Benfica que ataca para o lado do Rio e o Benfica tem já aqui um livre lateral pode fazer o chamado canto curto chamar assim mais reduzido primeiro momento que pode levar perigo para a baliza do Sporting ataque do Benfica livre ali sobre o lado direito para pedir precisamente ali o pé esquerdo sai o livro ali no primeiro poste agora saiu a meia altura não saiu com digamos com se calhar com o arco o que a Marietta Lund pretendia na adaptação do livro ser um bocadinho mais baixo e aproveitou o corte da defesa do Sporting ali logo no primeiro poste arremesso lateral para a formação do Benfica e para o Sheber sai o cruzamento pode criar por aí a formação do Benfica mas bem ali na da forma como conseguiu travar a ida da bola para a baliza de Ana Siebert de Andréa Norheim ceder o canto aqui fiquei com algumas aqui a Norheim reclamava e de facto aqui parece-me ter razão porque parece-me que o último último toque é mesmo da jogadora do Benfica pontapé de canto para o Clube da Luz muito puxado ali o canto ao primeiro poste e lá está com a questão do vento ali a criar também alguma indefinição veja-se aqui Maritlund e depois ali a bola a descer rapidamente junto ao primeiro poste onde estava ali a conseguir fazer o corte a jogadora do Sporting mesmo ali juntinho ao poste está caindo ao Benfica Catarina Amado não valia conseguir criar uma zona de ataque à baliza leonina ainda uma segunda insistência de novo Catarina Amado sai o cruzamento para o caprichamento de Sheba que não vai na direcção da baliza O Benfica apesar de estar a vencer estes primeiros minutos para já a carregar e a encostar o suporte eu não sei até que ponto professor é que não há aqui pelo menos já me pareceu ver em dois momentos consecutivos o Sheba ali em zonas mais adiantadas O que acontece no Benfica é que a central das três centrais é do lado de onde é efetuado o lançamento é essa jogadora que vai fazer o lançamento independentemente da zona do campo há treinadores que até uma determinada da zona do campo preferem que seja a central a fazer a partir de uma determinada da zona que seja a médio a fazer o Benfica tanto do lado direito como do lado esquerdo tem optado muitas vezes por isso por acaso não me recordo de algum lançamento lateral do lado esquerdo não tenho presente se terá sido a Laís se terá sido a Mária Italunda a fazer o lançamento mas até porque o Sheba tem um lançamento muito comprido na seleção do país dela eu vi várias vezes ela fazer lançamentos que são autênticos cantos e há quem diga que um lançamento lateral com a bola colocada com a mão é muito mais objetivo do que tentar colocar lá a bola com o pé mas o Sheba é uma jogadora que joga prioritariamente no meio campo o Benfica fez uma adaptação tendendo ao facto de ela se adaptar também aqui a tarefas mais defensivas mas ela quando veio para o Benfica jogava no meio campo e na seleção nacional é claramente uma 8 muito raramente até uma 6 tenta sair o Sporting o Brittany agora com algum espaço a combinar ali com o Jacinto Tagala o novo Brittany mas bem ali o Sheba encurtar ali o espaço para atacante do Sporting Brittany Raffinou jogadora norte-americana de 23 anos está a segunda época no Sporting não me parece parece-me a Thelma ali com umas pequenas queixas mas ela não me parece nas suas melhores condições sinceramente bola colocada em Brittany sai agora a tentativa de remate de Maiara mas a bola saiu muito longe do alvo quando a bola entrou aqui do lado esquerdo no Brittany Raffinou eu olhei para a área não havia nenhuma jogadora de Sporting mas onde é que está a Thelma estava ali a meio do meio campo não sei se foi na sequência daquele toque da bocado que originou até o cartão amarelo para a jogadora de Benfica isto quatro elementos da equipa do Benfica em exercícios de aquecimento atrás da baliza defendida por Roto Costa e cinco jogadores do Sporting ali bem perto de Ana Siebert as opções para Filipe Patão e também para Mariana Cabral as treinadoras do Benfica e Sporting nesta supertaça já leva sete minutos na segunda parte mantém-se o resultado que veio do primeiro tempo um para o Benfica zero para o Sporting vai valendo o golo de Cristina Martín de Preto aos 28 minutos o Sheber ali no passo longo Nicole tentava ali combinar com a Maria Faria mas o passo saiu precisamente para o lado contrário por onde estava a fazer o movimento a camisola 10 do Benfica arremesso para o Sporting para o Lucio Correia o Sheber a Maria Faria vai ficar ali muitas unidades perto da grande área do Sporting a Telma Encarnação ficaram lá na frente aí tem ali a duvidir e agora eu percebo a ideia da Telma Encarnação ela viu o adiantamento da Ruta Costa que estava praticamente na linha de grande área mas eu creio que poderia ter respeitado porque a Brittany estava de facto a fazer um bom movimento para poder ganhar ali alguma vantagem sim mas ponta de lança só vê baliza e a Telma com toda a certeza olhou para a baliza e viu que a Ruta Costa estava longe da baliza e tentou a surpresa ataca ao Benfica o Sporting não está a conseguir ter bola dá até a sensação para quem não saiba o que é que está a acontecer entre as condições climatéricas generalmente do evento que o Benfica não está a ganhar mas o Sporting de facto não está a conseguir ter bola quem sabe se calhar a precisar de uma jogadora com as características da qual o Dianeto que é uma jogadora mais de posse de alguma condição também para poder aproveitar as vezes em que o Sporting recupera a posse de bola e o que se nota é que o Benfica está claramente por cima nesta segunda parte já leva quase 10 minutos bem ali no quarto Alícia Correia e de novo a camisola 77 o Sporting a impedir ali o passo de o Sheben ganha remessa lateral a Benfica Alícia Correia de 21 anos ao Camisão do Barreiros está na quinta época no Sporting está no tanto o jogo desde 2017 o Camisão das camadas mais jovens ele está ali consegue ficar com a bola Tristina Martín de Preta de muito poçante e depois acaba por ser ali assinalado uma falta avançar a equipa do Benfica o Juiz no primeiro momento tentou dar a lei da vantagem mas depois a jogada foi interrompida agora protestam as jogadoras do Benfica que criam aqui um cartão amarelo para o adversário por acaso pareceu-me que a falta foi sobre o Fátima num primeiro momento o Fátima ganha a bola e aqui parece-me que a falta da avançada do Benfica já são critérios será considerada ali a carga de ombro aliás a própria Martín Preto até abre ali os braços como que eventualmente eu creio que terá ouvido ali o apito da Juíza do Encontro e sai essa falta para a formação do Benfica e agora quase que era um autogol eu creio que foi a cabeça da Maiara que por pouco não colocou bola na própria baliza Brito e Rafino pareceu-me agora vamos agora aqui recuperar esse esse lançamento exatamente exatamente não é mesmo Brittany Rafino que tenta tirar a bola para longe da baliza acaba por tentar ceder o canto é verdade não consegue mas com algum perigo à mistura para a baliza desse ponto canto para o Benfica e de novo do lado esquerdo como tem sido o atual para a germânica Ana Gaspar ela que há pouco percebe-se tentou utilizar ali o vento para colocar a bola perto da baliza há pouco saiu muito longo ao segundo poste agora saiu mais para a zona de Vrales cá ali bem perto da baliza agora saiu uma falta que saiu um cartão amarelo que foi para Ana Borges Ana Borges por protestos na sequência da jogada a juíza assinalou canto Ana Borges queria outra decisão protestou e foi o cartão amarelo ali no duelo entre a Nicola e uma jogadora do Sporting a capitão limina a protestar e a ver a cartão amarelo os 57 minutos canto para o Benfica agora do lado contrário para Marit Lund à esquerda da norueguesa a bater a bola na direção de Ana Siebert eu creio que Bruno foi a meias ali com a trave pareceu-me não fiquei claramente com essa ideia mas Ana Siebert teve muitas dificuldades e parece-me que estes pontapés de canto há indicação de facto da bola ser o mais colocada junto à baliza possível e com o vento há sempre dificuldades para a guarda-redes do Segar não ficaste com essa ideia muito bom eu fiquei com a ideia completamente errada daqui de cima pareceu-me que a bola tinha ido ao ferno mas na inglês nem de perto foi apenas e só as luvas de Ana Siebert a tirar ainda ali o perigo novo canto agora do lado contrário de novo para Ana Gasper mais puxada ali ao primeiro poste sai nova intersecção da defesa do Sporting auxiliar da pontapé de baliza da pontapé de baliza sim e a Tereza Oliveira a juíza do encontro assinala precisamente pontapé de baliza para a formação do Sporting que depois de alguns minutos ali de cantos sucessivos para a equipa do Benfica vai tentar agora construir ou pelo menos levar a bola para a zona mais ofensiva o que não consegue recuperar a formação encarnada de imediato mas professor claramente o Benfica é óbvio que não é de todo ou pelo menos completamente terminante mas tem alguma influência mas o Benfica adaptou-se muito melhor a jogar com o vento nas costas nestes 10 minutos aliás nestes quase 15 minutos do que o Sporting em toda a primeira parte independentemente do vento como diz o Bruno poder estar a superar até com mais intensidade também me parece que o Benfica quando jogou contra o vento se adaptou melhor a essa circunstância e tanto é que acabou por ter muito é que acabou por ter até mais post-bola na primeira parte do que o Sporting aqui o que eu estou a sentir é que o Sporting não consegue ter bola o Benfica tenta mal e criar perigo consegue recuperar Fátima Pinto para o Sporting mas já tinha sido ali assinuada uma falta sobre a capital e unida Ana Borges estamos a chegar agora à hora do jogo 15 minutos da segunda parte recuperamos ali aquele momento a falta do Andréa Norte aliá vai voar Ana Borges livre para o Sporting para lá chegar até aos pés de Andréa Noraim Ana Siebert novo aqui a variar para a esquerda para Andréa Noraim a construir ali à procura de Brittany mas bem na intersecção bem na intersecção o Benfica a recuperar por Catarina Amado agora Diana Silva jogo um bocadinho aos repelões nesta altura tenta organizar o Sporting bem ali na recuperação mas já havia uma posição irregular no ataque o Sporting está a perder e não está com capacidade neste primeiro quarto de hora para chegar sequer perto da baliza da Ruta Costa é verdade muito mais confortável o Benfica completamente aliás aqui há uns 7 ou 8 minutos atrás eu referi que o Sporting não tem bola e se não tiver bola dificilmente vai conseguir chegar lá porque está mais difícil chegar através de um jogo mais direto mais com passos mais compridos o Sporting está com duas jogadoras no meio campo se calhar eventualmente colocar aí mais uma jogadora no sentido de procurar tirar algum partido e alguma vantagem relativamente aos momentos em que tem a posse de bola e invariavelmente o Benfica até por esse fator do vento a conseguir recuperar a bola e depois gerir o jogo a seu belo presente temos visto isso várias vezes o Benfica de imediato a conseguir não me recordo do Sporting ter chegado uma vez à área do Benfica na segunda parte já nem digo com perigo chegar à área e agora uma perda de bola lá atrás a indicação é que também do Benfica o Parto do Benfica é que por este facto do vento a pressão é muito alta não há muito tempo para os jogadores mas o Sporting reagirem criam muitas dificuldades e esta pressão nesta segunda parte praticamente só se tem jogado no meio campo exatamente e é uma estratégia adequada atendendo às circunstâncias que neste momento envolvem o jogo cá tínhamos a questão que o professor falava do arremesso lateral no caso concreto foi a Marit certo do lado esquerdo mas agora vai ser a Laís a fazer o lançamento provavelmente deverá ter feito aquele lançamento logo na altura para tentar aproveitar alguma vantagem do ponto de vista numérico são estratégias cada treinador tem a sua e o Benfica é uma equipa predominantemente ofensiva penso que talvez terá alguma justificação esse tipo de situação independentemente de estar a jogar com o Sporting são hábitos que se criam e que se repetem depois em termos de qualquer jogo o Benfica a tentar criar perigo ali pelo lado esquerdo a ganhar uma série de ressaltos conseguir ali ganhando metros dos Marit Lund com alguma sorte à mistura é verdade mas criar ali perigo para a baliza do Sporting que depois conseguiu sacudir ali a pressão Diana Silva para condenar agora ali a Diana Silva com o Fátima Pinto eram alguns metros a pedir ali a entrada de Brittany Rapino mas o Cheiro ali com os aplausos dos adeptos do Benfica a gostarem ali da forma como a defesa nigeriana conseguiu sair daquele aperto e agora o Benfica que pode criar perigo com o Martin de Perido mas está aí ali no corte espremitíssima na voz o Cheiro é uma jogadora que me agrada porque é uma jogadora que está sempre disponível para o que era necessário é uma jogadora que sabe jogar quando ganha a bola sabe jogar e foi ser muito eficaz neste lance o Cheiro tem sido praticamente uma sombra da Brittany Rapino e quase sempre com sucesso desta vez não só desarmou a atacante norte-americana do Sporting como depois também mostrou técnica a desembaraçar-se da avançada do Leonino é isso mesmo é o Cheiro que jogadora nigeriana está já na quinta época no Benfica já com vários títulos mas atenção também com muitas presenças ao nível da seleção precisamente da Nigéria já foi 19 vezes internacional tem um gol e tem presenças desde logo nos Jogos Olímpicos Fluminos deste ano no Mundial em 2023 no Campeonato Africano em 2022 portanto é uma jogadora já com com tremenda experiência ao nível internacional a encarnação tentava ali passar pela oposição de Karalo Costa mas a capital do Benfica não o permitir lá está para o Dianeto para poder ser a elevação entre o meio-campo e o ataque e a Maísa que vai certamente substituir uma das jogadoras que está mais avançada no Teguete preparam-se então essas alterações na equipa de Mariana Cabral o Sporting arremesso para o Cheiro bem trabalhado pelo Benfica e atenção que o Nicol vai ganhar ali em velocidade pode criar perigo excelente Nicol e depois ali para a esquerda eu creio que ela tentava colocar a bola mais em ar no segundo posto mas muito bem aqui a camisola 9 do Benfica eu fiquei com a perceção de que Nicol depois de sentar a Norheim tentou apontar a baliza e criar dificuldades à defesa do Sporting como também à guarda-redes Siebert para depois em caso de ressalto aparecer a outra atacante do Benfica para a recarga de novo o Benfica o Sporting não consegue de facto criar ali perigo até porque está com dificuldades em chegar ali ao último terço o único lance é que o Sporting conseguiu vir com a bola controlada desde a sua linha defensiva até ao terço ofensivo foi naquele momento em que o Sheba acabou por resolver a situação no 1 contra 1 com a Rafinha está fora de jogo e atenção Britannia agora ali a ser puxada ali a profundidade mas vai ser levantada a bandeirola para assinalar o fora de jogo também fica com essa ideia que estaria adiantada jogadora norte-americana do Sporting no início da jogada e vamos ter as alterações agora é um momento para a nova mexida no Sporting depois de no fim dos primeiros 45 minutos ter havido a entrada de Fátima Pinto para o reatar da partida agora parece-me que vai ser um momento para as substituições ou se calhar não é já vai ser livre para já não permitir essas mudanças no Sporting das entradas de Claudio Neto e também de Maísa Correia consegue jogar ali com o Maís chegar até aos pés de Rito Costa que pela primeira vez nesta segunda parte também tem contacto com a bola já muito tranquila guarda-redes do Benfica a não ser chamada a entrevista atenção agora para retirar ali o desequilíbrio a formação encarnada sai o passe para Martin Preto esperava por apoio mas acabou por contemporizar pouco em relação ao movimento das colegas mas ainda ganha de novo a formação encarnada estamos a meio da segunda parte o golo de Cristina Martin Preto aos 28 minutos do primeiro tempo continua a fazer a diferença aqui no estádio do Restelo o Benfica ganha um zero ao Sporting a equipa de Mariana Cabral que se prepara para fazer duas alterações Ana Siebert vai bater na frente tenta ganhar a Diana Silva ali no belo com o André Norten colegas de seleção escovou escovou ali a escritura do Sporting Ana Siebert com a bola nas mãos ali à espera para perceber o que o que vai fazer acaba por bater na frente à procura de Jacinta Gala choca ali no meio campo com falta para o Sporting alterações Maísa no lugar da Jacinta Maísa para o lugar da Jacinta Gala e sai também Breitany para a entrada de Claudio Neto e o que é que pretende Mariana Cabral por fora não gostava com estas duas alterações percebe-se que a Maísa vai se colocar ali em zona mais próxima da Telmo encarnação sim mas eu acho que é capaz de haver aqui outra pequena alteração que é com maior proximidade a Maísa é sobretudo uma jogadora de corredor não me parece tanto que seja uma jogadora mais de ponta de lança eu sou sincero a Claudio Neto foi aquilo que eu já referi atrás parece que é uma jogadora que poderá criar aqui maiores ligações entre a linha defensiva e a linha ofensiva do Sporting porque faltava claramente na minha perspectiva uma jogadora que pudesse aqui transportar mais um vamos ver como é que as jogadoras se posicionam não sei até se eventualmente a Diana não poderá passar para uma posição mais ofensiva provavelmente vamos ver era isso que eu ia referir professor até porque a Diana durante esta interrupção esteve ali a receber algumas indicações por Quarta Mariana Cabral livre para a formação do Sporting no seu meio campo defensivo Andréa Noraim chegou ali o passe e acabou por não sair bem recuperar o Benfica Andréa Norten vai na recuperação Ana Borges deixar para Ana Siebert vai bater à procura de Ana Silva consegue captar dentro das quatro linhas deixar para a capitã do Sporting Ana Borges mais na frente para Maiara vai puxar a velocidade de Telma Encarnação pode criar perigo a tentar ali o passe para Maísa ali com o espaço mas não conseguir recuperar pelo menos em condições fazer a recessão orientada e depois perdeu o tempo precioso e acabou o remate por sair fraco bom trabalho da Telma Encarnação no corredor direito a explorar o flanco do ataque do Sporting depois tentou servir Maísa que acabou por perder algum tempo de remate mas ainda assim obrigou a que Ruto Costa fosse ao real Ruto Costa aqui agora de imediato lançou pontapé longo à procura das colegas da zona ofensiva acaba por recuperar o Sporting cara o Costa estava a ter na frente tinha ali bem ao lado a Maísa Correia a tentar importunar Ana Siebert 72 minutos de jogo no estádio do Restelo o Benfica ganha um zero Diana agora com o espaço Diana Silva aqui pode criar perigo a jogadora do Sporting mas o remate a ser ali prensado no corpo de uma jogadora do Benfica e Filipe Patão também vai responder também já vai entrar Beatriz Cameirão vai ser lançada pela técnica do Benfica alteração precisamente para ser feita neste momento entrada da camisola 6 do Benfica Beatriz Cameirão para o lugar de Andréia Faria Andréia Faria que de alguma forma também estava condicionada porque já tinha visto um cartão amarelo da primeira parte logo aos 25 minutos foi a primeira jogadora da estada com o cartão amarelo neste encontro do Benfica chamada ao jogo Beatriz Cameirão na equipa do Benfica em termos daquilo que foi a mudança de Mariana Cabral fiquei com a ideia que houve aqui uma mudança posicional na frente de ataque do Sporting com até uma encarnação a fazer o lugar que era ocupado pela Brittany e com a Maísa a fazer o lugar que estava a ser feito pela Thelma Encarnissão Sim também me pareceu que nomeadamente nas jogadas subsequentes a essas alterações que se verificou essa situação o que me parece é que a Maísa é mais uma jogadora de corredor não será tanto uma ponta de lança agora tentar aproveitar a velocidade dessa avançada Thelma Encarnissão remate para o gol do Sporting mas atenção que sobe a bandeirola mas é um remate fortíssimo de Thelma Encarnissão que coloca a bola no fundo das redes da baliza defendida por Ruto Costa de imediato subiu a bandeirola dali da juíza assistente a indicar fora de jogo vamos ver a decisão agora que vai ser tomada depois é de muito é muito difícil de ver aqui não sei se estará a análise agora é de Silvio Domingos o vídeo árbitro exatamente vamos ver quando forem colocadas as linhas se o golo será válido ou não mas fica ao registro desde já por Fernando Cristóvão para a finalização de fortíssima de Thelma Encarnissão olhar para a baliza e arrematar cruzado muito forte aqui a indicação da juíza do encontro da Três Oliveira que estão a ser colocadas as linhas para dissipar as dúvidas é um lance muito difícil de análise e percebemos ali naquela repetição a que tivemos acesso há pouco foi por 5 centímetros não foi eu creio que eram 55 eu creio que eram 75 pareceu-me que era 75 no lance do do golo do Benfica assim aqui não são 75 nem para um lado nem para o outro aqui não não será com toda a certeza será uma margem mais curta ou para validar o golo ou para invalidar isto agora fica tudo nas mãos da tecnologia e das linhas que serão colocadas para tentar perceber se é válida a finalização da Thelma Encarnissão ou não grande expectativa nas bancadas de um lado e do outro os depos do Sporting naturalmente querem o golo confirmado os do Benfica esperam que seja marcado fora de jogo temos aqui as imagens dos adeptos do Sporting pois com a questão das imagens é precisamente isso que estará a ser a descortenado nesta altura o que eu não consigo perceber é porque é que se leva tanto tempo com muita frequência acontece isto nos jogos nos jogos portugueses sejam eles masculinos ou femininos já lá vão largos segundos desde que Thelma Encarnissão atirou para o fundo da baliza já passaram Rute Costa dois minutos as jogadoras vão ali já algumas já se vão exercitando para não perder acredito que seja um momento crucial do jogo porque estamos estamos no quarto nos últimos 15 minutos da partida os adeptos do Sporting gritam é gol vamos ver a Tereza Oliveira está ali a receber ao que tudo indica essas essas ideias que vem por parte de Silvia Domingos que está no VAR e ela vai agora comunicar também aqui ao estádio do Restelo e ao público que está aqui presente no estádio do Restelo a decisão após revisar o VAR a jogadora número 20 encontra-se em posição legal decisão final bola fica aqui então a indicação de Tereza Oliveira dando conta precisamente da posição legal de Telma encarnação e o Sporting chega à entrada do último quarto de hora ao golo da igualdade bem fica um Sporting gol nesta supertaça feminina de futebol depois de uma enorme expectativa Telma encarnação tal como tinha feito na jogada fez um sprint para a zona de bandeirola de canto e aí pôde festejar o golo porque tanto aguardou foi uma arrancada pelo corredor direito depois rematou fora do alcance da guarda-redes do Benfica está reposta a igualdade e esta supertaça feminina esta final relançada 4 minutos após a obtenção do golo é tomada a decisão Telma encarnação não acho compreensível isto sinceramente tenho uma opinião perde-se muito do fator do espetáculo Telma encarnação a força do Sporting para esta temporada ela fez 117 jogos no marítimo marcou 84 golos hoje marca pela primeira vez com a camisola do Sporting aquela que foi uma das contratações mais eu diria mais sonantes do futebol português esta temporada exatamente agora ali uma cartelinha amarela para a jogadora do Sporting para o George Eton Collins para a Mayara não para a Mayara aqui no lance com no lance da dividida com Andrea Norton e a carregar nas costas a média do Benfica a Mayara ia ver cartão amarelo entrada dos últimos 10 minutos com agora a festa em maior tom dos adeptos do Sporting no Restelo até uma encarnação a fazer o golo do empate para a formação leonina a passagem dos 75 minutos e agora para o Benfica e para Ana Gasper tentar colocar na área bola na área do Sporting sai ali o primeiro corte logo no primeiro poste vai proteger a saída de bola para ganhar o arremesso a jogadora do Benfica na circunstância Nicole sai ali o corte a proporcionar mais um canto ao Benfica estamos já nos últimos 10 minutos do encontro no estádio do Restelo agora Benfica um Sporting canto para Maritlund bem puxada a beliza ali a socar a Ana Siebert quase sobre a linha de golo ainda Maritlund de novo para um cruzamento ali ao segundo poste sai o corte da defesa do Sporting Nicole a tentar o remate e a oferecer o corpo para as balas a jogadora leonina e a ceder mais um pontapé de canto sem constância que era que foi George Eton Collins exatamente vamos ao a 6 do Sporting ceder ali novo pontapé de canto e de novo para Ana Gaspar lá do lado esquerdo do ataque da equipa do Benfica Bola ali puxada há ali um pequeníssimo da parte e até uma encarnação completamente eficaz a conseguir fazer o golo do empate para o Sporting a entrada do último quarto de hora Mariana Cabral vai mexer novamente no 11 vamos ver qual é a jogadora eu daqui não consigo ver o camisola 29 Andréa Bravo é uma jogadora de meio canto provavelmente para o lugar da Mayara exatamente sai a camisola 21 Mayara para a entrada de Andréa Bravo livre para o Sporting ali eu diria a meio do meio campo ofensivo dos Leões tentar colocar a bola na área sai ali o corte de Andréa Norton ele fica a atirar agora para o tapé longo Ana Borges a devolver recupera para o Sporting a recém-entrada Andréa Bravo pode criar perigo tensão com o espaço e está feito o golo a revir a volta no resultado para o Sporting e eu creio que foi a recém-entrada Andréa Bravo que a combinou penso que foi a Cláudia Net se não foi a outra Andréa Andréa Bravo está ali no início da jogada e depois creio que é até uma encarnação que faz a assistência para a Cláudia Net ali com muito espaço quase na marca do penalti fazer a revir a volta ao Sporting está na frente ganha por 2-1 no Rostelo até uma encarnação com assistência e golo neste encontro fugiu outra vez à direita desta vez não embalou para a baliza fez a assistência para a colega da equipa depois em zona de conclusão rematar sem hipóteses para Ruto Costa ou do Sporting o 2-1 revir a volta no marcador agora é o Benfica que tem cerca de 5 minutos até aos 90 para tentar levar o jogo para prolongamento Cláudia Net ali em zona proibida com muito espaço professora mas ser reavaliada a posição da tal encarnação no início da jogada é nos limites naquele momento do primeiro passo para a tal encarnação eu fiquei com a ideia que o pé esquerdo da Laís que estaria a colocar da Laís Araújo que estaria a colocar em jogo a tal encarnação mas isso apenas e só obviamente o VAR pode decidir e é o que está a fazer nesta altura sim só acrescentar que está em suspenso duas alterações no Benfica Sandra Davidson e Marie Alidou vamos ver o que é que resulta desta análise se é golo se não está confirmado está confirmado e parece-me que agora Filipe Patão vai lançar duas jogadoras com cariz ofensivo o Sporting professor Nuno Cristóvão que acaba por as alterações de Mariana Cabral de facto a mudarem e quase de forma repentina o jogo a favor do Sporting aquilo que eu estava a sentir é que o Sporting estava a precisar de uma jogadora que pudesse fazer a ligação entre o setor defensivo e o setor ofensivo e a Cláudia Neto é uma jogadora que faz isso com muita qualidade para além disso a Diana não ao contrário do que a gente poderia ter pensado com as indicações com a chamada dela ao banco passou a jogar um pouco mais pelo corredor central e mais próximo dos médios e se formos verificar as vezes que o Sporting tem conseguido chegar à frente tem sido muitas vezes com algumas condições através da Cláudia ou através da Diana e depois a felicidade isto é mesmo assim a qualidade da Cláudia em primeiro lugar da Thelma e depois da Cláudia que teve muita muita qualidade na finalização na equipa do Benfica sai Nicole para a entrada de Xandra Davidson e sai também a Andrea Norton para a entrada de Mari Alidu no fundo nesta altura a Filipe Patão chama a jogo duas das jogadoras que fizeram parte do 11 inicial na meia final frente ao Damaiens tenta responder o Benfica a esta mudança de história aqui no Restelo o Sporting num curto espaço de tempo a dar a volta ao resultado e está agora na frente a ganhar por 2-1 valem os golos de Cláudia Neto e também de Thelma encarnação na resposta à finalização da Cristina Martín Preto que vinha ainda da primeira parte aos 28 minutos e a manter-se este resultado o Sporting iguala em número de títulos da Supertação Benfica exatamente pode chegar aos 3 troféus tantos quantos têm a formação encarnada nesta altura o Sporting tem 2 triunfos nesta prova 2 triunfos conseguidos em 2017 e 2021 o Benfica com 3 vitórias nesta competição em 2019 2022 e 2023 muito saudade nesta altura também a Thelma encarnação que acabou substituída por Ana Capeta depois do efeito que teve no jogo os adeptos do Sporting aplaudirem muito nesta substituição e ela vai ali agradecendo agora encaminhar-se para o banco de suplentes do Sporting Thelma encarnação aplaudindo também aqui as bancadas onde estão colocados os adeptos do Sporting no estádio do Restelo livre para a formação do Benfica ali a meio do meio campo como ataque à equipa de Filipe Apatão este jogo ainda não acabou vai haver um período alargado de compensação com o evento a favor o Benfica vai carregar claramente à procura do empate para tentar levar o jogo para o prolongamento o cruzamento ali largo de Maritlund ganha ainda o Benfica mas consegue ali captar Ana Siebert com segurança na baliza do Sporting e agora pede ali a assistência porque parece ali uma colega da equipa que terá sido atingido eventualmente ali na cabeça parece-me que foi essa a indicação dada por Ana Siebert Jorge Aiton Collins estava ali a queixar-se de cabeça mas parece que o assunto está resolvido sim o lance o lance ocorre ali creio que foi com Anne Gaspar que precisamente naquele duelo pela poste de bola terão tocado cabeça com cabeça até porque vimos ali a jogadora do Benfica também com a mão precisamente na cabeça e por esse motivo a jogadora do Sporting ficou mais queixosa está agora fora das quatro linhas a receber assistência médica e o jogo por 100 a ser exibido também nesta altura o tempo de compensação mais oito minutos oito minutos portanto ainda há muito tempo de jogo pois como dizia o professor Nuno Cristóvão houve de facto ali um tempo largo na quando do golo do empate de Telma encarnação Diana Silva tentar sair a sofrer falta falta de Maria Alidu Ana Borges quando estava ali a combinar e conseguiu com o colega da equipa com a Fátima Pinto sofreu falta ali na zona intermediária livre para Andréa na hora em bater as vanderas do Benfica vão levantando dos braços mas eu creio que a juíza do encontro não permite porque está ali eventualmente a receber alguma indicação temos agora essa imagem da Teres Oliveira mais um tempo de interrupção aqui no estádio do Restelo já se esgotaram dois dos oito minutos dados por a Teres Oliveira obviamente que a juíza irá creio eu compensar até por causa desta paragem não conseguimos perceber qual seria o motivo mas perderam-se aqui de facto alguns segundos jogo reatado poste de bola para o Sporting ainda bem fica por Marit Lund coloca mais na frente para Xander Davidson poste de bola diz Teres Oliveira para o Sporting para a capitã Ana Borges vai chegar até aos pés de Ana Siebert vai bater na frente agora na região norte-americana vai Isa Correia deixar para a Diana Silva o Sporting agora em vantagem parece eu diria pelo menos mais confortável a ter a bola a contemporizar a jogar agora também com os golos de alguma forma com o relógio como o compete também os golos no feminino tem muito deste peso mas acima de tudo o que me parece importante é que a equipa do Sporting com duas ligeiras mudanças posicionais passou a ter aquela superioridade que não estava a conseguir ter no setor do make-up e isso permite ter mais bola livre para o Benfica vai colocar a bola caiu diretamente na área do Sporting cá temos muitas jogadoras do Benfica ali sete jogadores do Benfica ali na cabeça da área elimina mas recupera a formação de Alvalade tenta sair para a resposta era por Cláudio Neto bem o Sporting vai sair dali e pode criar perigo atenção que está completamente sozinha ali o Benfica desequilibrou-se ali naquele momento de transição defensiva e agora sai ali um cartão amarelo o que é verdade é que com esta ação a Cláudio Neto impediu que o Benfica saísse rapidamente numa situação de contra-ataque cartão amarelo para Cláudio Neto por causa deste momento o Ruto Costa vai ali recuperar para o Sporting perante ali o galo e dos adeptos leoninos que gostam agora de ver a equipa criar um desequilíbrio Maísa Correia ainda a hipótese para o remate e quase 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 o Sporting perto do 3 a 1 grande ocasião mais uma para a equipa de Mariana Cabral depois de Maísa foi Ana Capeta quem visou a baliza da Ruto Costa mas desta vez não conseguiu ter sucesso no remate aqui o Chebe bem ali com o corpo e depois o remate de Ana Capeta ali a beijar o poste direito da baliza do Benfica o remate de pé esquerdo de Ana Capeta esteve muito próximo o Sporting de aumentar a vantagem estamos a 2 minutos e meio do final dos 8 dados por 3 Oliveira de compensação mas houve ali uns segundos logo nos primeiros momentos dessa compensação podem ditar mais algum acrescento de alguns segundos nesta final da Supertaça que o Sporting vai ganhando a equipa da Mariana Cabral esteve a perder mas conseguiu no curto espaço de 7 minutos dar a volta com um golo de Telma Encarnação aos 78 e outro de Cláudia Neto aos 85 Nesses últimos minutos de partida o banco do Sporting vive intensamente o jogo qualquer lance é motivo para os jogadores ou jogadoras que estão no banco de suplentes que se pararem de imediato se levantarem de protestarem de festejarem até dependendo daquilo que dá a jogada no encontro vemos ali a Telma Encarnação no banco também de alguma forma a sofrer nestes instantes finais ela que deu início nesta recuperação do Sporting com esse golo aos 78 minutos um golo que teve uma celebração já bem conhecida dos adeptos leoninos uma celebração feita normalmente por Iócaras que hoje Telma Encarnação fez questão de imitar num dia em que Iócaras marcou 3 golos na vitória do Sporting em Faro por 5-0 nesta jornada do campeonato que abriu hoje falamos em termos masculinos os adeptos do Sporting agora também a celebrarem esta tentativa frustrada do Benfica de sair para o ataque estamos no último minuto da compensação no estádio do Restelo Alícia Correia a colocar na frente à procura de Ana Capeta tentava sair o Benfica já tem sido ali assinalada uma falta sobre Sandra Davidson os jogadores do Benfica querem colocar rápido a bola na frente Felipe Patão a pedir às jogadoras para irem para a área do Sporting estão lá nove jogadoras do Benfica ali perto da área do Sporting recupera a formação de Alvalade Alícia a bater recupera a equipa do Benfica Catarina Amado muita luta de novo Alícia a tirar ali a bola mas para os pés de Ocebe vai sair bem ali da pressão na altura feita pela jogadora do Sporting estamos já para lá dos oito minutos os tais os tais a tal compensação sobre compensação dada por Tereza Oliveira o Benfica ainda tenta chegar ao golo do empate vai beneficiar de um pontapé de canto últimos instantes animam-se os adeptos do Benfica respondem os adeptos do Sporting vai também Ruto Costa para a área Leonina o Benfica a colocar toda a gente na área do Sporting à procura do 2 a 2 pode ser o último momento do encontro no estádio do Restelo vai bater o canto Maritlund sai o canto ali puxado à baliza muita confusão bola perto pela linha final novo canto agora do lado contrário vai sofrendo tal uma encarnação no banco do Sporting aliás o banco do Sporting já só quer o apito final pontapé de canto agora do lado esquerdo o ataque do Benfica de novo Florana Gaspar autorização Teres Oliveira para que seja batido o pontapé de canto pode ser o último momento do jogo aqui no estádio do Restelo corta da equipa do Sporting ali no primeiro posto ali a segurar a poste de bola agora a largar na frente e atenção que não está ninguém na baliza o Sporting vai sair para o 3 a 1 vai colocar um ponto final mas a bola sai ao lado agora foi displicente na forma como tentou chegar ao 3 a 1 a Isa Correia podia tinha espaço para ir mais perto da baliza e tentou fazer o gol de muito longe mas final do encontro no estádio do Restelo o Sporting ganha Supertaça 2 a 1 sobre o Benfica nós voltamos aqui em instantes para acompanhar os instantes finais desta festa do Sporting até já estamos de regresso ao estádio do Restelo final do encontro final da Supertaça feminina de futebol vitória do Sporting sobre o Benfica por duas bolas a uma recordo Cristina Martino Prieto marcou para o Benfica ainda na primeira parte aos 28 minutos uma vantagem que se manteve até ao quarto de hora final já dentro desse último quarto de hora aos 78 minutos Telma encarnação empatou para o Sporting a equipa de Mariana Cabral que depois completou revir a volta no resultado aos 85 com um golo de Cláudia Neto que faz com que o Sporting conquiste pela terceira vez na história a Supertaça feminina de futebol junta-se ao Benfica no lote de equipas com mais conquistas nesta prova que a RTP levou até si e que daqui a instantes teremos obviamente a entrega da taça à equipa do Sporting aqui no estádio do Restelo telespectadores RTP estamos de regresso ao estádio do Restelo e estamos a poucos instantes de acompanhar a cerimónia da entrega do troféu correspondente a esta supertaça feminina de futebol 2024 conquistada pelo Sporting a equipa de Mariana teve a perder conseguiu dar a volta na segunda parte e vence por 2-1 o Benfica e conquista pela terceira vez este troféu o professor Cristóvão com não sei se eu creio que é de alguma forma justo obviamente e não sei se explica mas claramente com um dedo de treinadora vindo do banco nas alterações que fez Mariana Cabral e que acabaram de facto por sortir o efeito desejado pela técnica do Sporting nós tínhamos referido isso ainda antes das alterações que o que é que poderia eventualmente ali acontecer na altura em que vejo a Cláudia Neto e a Maís aproximarem-se do banco eu disse pronto está na hora efetivamente o Sporting alterado são pormenores são pormenores muito interessantes que tem a ver com o simples posicionamento de duas jogadoras o Sporting passou a ganhar todas as segundas bolas que durante até o minuto 74 foi quando houve um empate o Sporting praticamente não tinha conseguido criar uma jogada a chegar com uma bola à frente e como eu digo sempre os golos determinam a justiça dos resultados e o resto conta muito pouco as jogadoras do Sporting vão ali fazendo a festa preparo-se quero eu também para fazer ali a guarda de honra às jogadoras do Benfica que vão receber também as medalhas alusivas à presença nesta final da Supertaça Feminina de Futebol e eu recordo que o Benfica entra nesta nova temporada como equipa totalmente dominadora na última temporada o Benfica foi campeão nacional pela quarta vez consecutiva ganhou a Taça de Portugal 4-1 frente ao Racing Power foi também a segunda vitória a Supertaça ganha frente ao Sporting precisamente na última temporada depois de um empate a um golo 3-0 no desempate por penaltis ganhou também a Taça da Liga de novo frente ao Sporting na última temporada também por 1-0 naquela que foi a quarta vitória do Benfica na competição e recordo-se que essa última época do Benfica fica ainda marcada também por essa presença nos quartos de final da Liga dos Campeões caindo aos pés do Lyon que viria depois a perder a final frente ao Barcelona por 2-0 uma hegemonia que acaba por ser quebrada neste início da nova temporada pelo Sporting de Mariana Cabral que na última temporada tinha estado também sempre nas decisões ficou no segundo lugar do campeonato foi finalista da Supertaça ficou nas meias finais da Taça de Portugal e foi finalista da Taça da Liga e que este ano acaba de facto este ano esta nova época acaba de facto por entrar a ganhar e por quebrar essa hegemonia do Benfica no imediato com esta vitória da Supertaça Sim os jogos das meias finais deram alguns indícios do que isso poderia perfeitamente vir a acontecer aquilo que eu sinto neste momento unicamente com dois jogos oficiais é que a equipa do Sporting se adaptou melhor às suas mudanças ou às mudanças na sua estrutura do que a equipa do Benfica que está claramente neste momento a ressentir-se da perda dos jogadores absolutamente nucleares na sua equipa a sua treinadora como muitas vezes diz que o que interessa de facto é o coletivo mas a grande qualidade individual das jogadoras é aquilo que faz a diferença quando chegam aos momentos das decisões e aqui o Sporting foi melhor até uma encarnação fez-se às suas características de ponta de lança fez um grande golo e acabou por fazer depois o passe para o golo da Cláudia Neto claramente isto diz respeito à diferença na qualidade individual das jogadoras neste momento está num bom momento de forma o que também é bom para a própria seleção nacional que a muito curto prazo irá ter desafios muito importantes para o que aí vem No momento de desportivismo do Sporting agora corroborado também pela equipa do Benfica que faz também a guarda de honra a equipa encarnada às novas tentoras desta supertaça feminina de futebol recorde que o Sporting igual ao Benfica no número de troféus conquistados nesta competição agora ambas as equipas têm três vitórias nesta supertaça o Sporting tinha ganho em 2017 e 2021 e o Benfica com três triunfos em 2019 em 2022 e na última temporada em 2023 a formação do Sporting que tal como o Benfica também tem de alguma forma um plantel renovado para esta nova temporada foram várias saídas creio que seis se não estou em erro deste plantel de Mariana Cabral com destaque obviamente para a saída de Olivia Smith que foi para para o Liverpool por uma soma de 250 mil euros que são de facto números muito interessantes para esta formação de Alvalade em termos de venda mas também é verdade que o Sporting depois investe creio que 180 mil euros na contratação de Telma encarnação que acaba por ser também uma das entradas e que já começa a justificar com golos e com o que fez aqui hoje no estádio de Restelo esse investimento dos responsáveis do Sporting uma jogadora que consegue num clube claramente menos competitivo no que diz respeito às classificações de cima que consegue ser a melhor marcadora consecutivamente na Liga BPI naturalmente numa equipa de maior dimensão se se conseguir adaptar ao contexto da mesma claramente irá fazer a diferença e hoje fez numa altura em que eventualmente ela testaria algo apagada no jogo mas o futebol é isto mesmo são os momentos e claramente sinto que neste jogo o Sporting acabou por apesar de ter menos posse de bola ter menos domínio ao longo dos 90 e muitos minutos mais de 100 minutos com os pescontos da primeira e da segunda parte acabou por justificar fazendo dois golos e os golos determinam a justiça dos resultados na minha perspectiva claramente temos aqui o presidente da Federação Portuguesa de Futebol Fernando Gomes a dar a medalha a colocar a medalha ali no pescoço de Ana Borges a capitã da equipa do Sporting que aos 34 anos esta jogadora natural de Gouveia vai erguer o troféu nesta altura pela conquista da supertaça feminina de futebol o Sporting é o novo detentor deste troféu ganha a prova pela terceira vez Ana Borges levanta o troféu o Sporting ganha a supertaça é a segunda da história conquistada por Mariana Cabral como treinadora do Sporting que aos 36 anos junta esta segunda conquista na supertaça a uma taça de Portugal e também desde 2017 no clube em Alvalade a quarta época consecutiva como treinadora também faz aqui jus ao papel de treinadora vencedora nesta equipa de Alvalade que sai então do restelo com o troféu de vencedora da supertaça a partir daqui para a frente as atenções vão centrar-se no campeonato nacional de futebol feminino que recordo vai arrancar já no dia 30 de agosto com o Sporting a receber o Estoril e o Benfica a receber o Torriense e depois à quarta jornada teremos desde logo esse derby eterno frente a frente Sporting e Benfica será no final de setembro numa altura em que recuperamos os golos que fizeram a história deste encontro aqui no estádio do Restelo o primeiro marcado por Cristina Martín Preto ainda na primeira parte depois por 9 centímetros estava em jogo Telma encarnação do Sporting que aqui atirou fora do alcance de Ruto Costa com um festejo à Vitória o Sporting empatava o jogo e depois com de novo em jogo totalmente legal também aqui a assistência de Telma encarnação para a finalização de Cláudia Neto que dá então a reviravolta no resultado o Sporting ganha por 2-1 e conquista a supertaça feminina do futebol a festa é verde e branca no estádio do Restelo e é com estas imagens que nos despedimos Telma Espantadoras RTP continuação de um bom fim de semana na companhia da sua da nossa RTP